Aparentemente, as recentes aparições e postagens e a postura do Justin Bieber ao lado da sua esposa não convenceu muitas pessoas. Uma nova trend está viralizando no TikTok e vários vídeos já estão surgindo aí com milhares de visualizações na qual o propósito é simplesmente debochar da falsidade que foi o casal Bieber junto nesses últimos dias. Quer dizer, até as pessoas que shippam esses dois têm que admitir que alguma coisa aí ficou estranha. Também nesse vídeo, Uma Fofoca e Cegas saiu hoje no Crazy Days and Night falando sobre uma suposta chantagem que a Selena Gomez poderia estar sofrendo de um ex-namorado dela. É uma blighter então insana e eu já consegui achar alguns pontos para conectar e tem a ver sim com o novo single da Selena Gomez, o single Soon. Também nesse vídeo, no giro de notícias de hoje, One Piece, a nova adaptação da Netflix, virou um sucesso instantâneo. Vou contar para vocês quais foram os números que essa série fez e como que ela virou esse grande sucesso assim, em questão de dias. E nós também temos um pequeno update naquela história lá do divórcio entre Joe Jonas e Sofia Turner. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho para vocês nesse vídeo, mas antes deixa eu pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito importante que você deixe esse like para que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Vocês estão adorando, né? Vídeo todo dia, todo dia vocês vindo aqui para saber as fofocas. Eu sei que vocês gostam. Então deixa um like aí que o River está trabalhando, o River está merecendo esse like. Mas vamos lá, vamos direto para o nosso giro de notícias bem rápido, sem perder tempo. Porque Joe Jonas e Sofia Turner, como eu falei para vocês, estão em processo de divórcio. Eu contei no vídeo de ontem com detalhes do artigo que a TMZ falou, dizendo que eles já estão separados há mais de seis meses. Mas olha só, ontem, depois que essa notícia chegou ao público e todo mundo começou a falar sobre isso na internet, tinha um show marcado dos Jonas Brothers. E nesse show que aconteceu lá em Austin, Texas, nos Estados Unidos, Joe Jonas apareceu usando o anel dele de casamento, a aliança. Coisa que ele não estava fazendo há um tempo atrás. Então assim, de repente tem aí alguma esperança sobre esse casamento não ter terminado. Ou então Joe Jonas só está querendo despistar depois aí que essas notícias saíram. Um que não seria surpresa, até porque lá no Instagram da Sophie também tem uma foto deles de duas semanas atrás. Sendo que o TMZ mesmo disse que eles já estão separados há mais de seis meses. Vai saber o que é verdade, o que é mentira, o que está rolando aí nesse relacionamento. A gente vai ter que esperar para saber a verdade. Seguindo em frente, vamos falar de One Piece, a nova adaptação da série da Netflix. One Piece, o live action, estreou no dia 31 de agosto e se tornou um sucesso instantâneo. Com menos de uma semana, a série ficou em primeiro lugar em mais de 80 países. Quebrando o recorde de séries como Stranger Things, a quarta temporada e a primeira temporada de Vandinha. Gente, para vocês terem noção, nenhuma série nunca na Netflix chegou a fazer esses números tão rápido. E não foi só o público que gostou dessa série. A crítica especializada também elogiou bastante. A maioria das resenhas que tem saído sobre One Piece é muito positiva. Os produtores da série focaram bastante em atingir o público que também não é muito familiarizado com o universo de One Piece. Além de agradar os fãs fiéis do anime. Então por isso que essa adaptação, essa série está fazendo tanto sucesso. Vocês já assistiram ou vocês planejam assistir? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre One Piece na Netflix. Mas agora vamos falar um pouco dessa blind item que saiu sobre a Selena Gomez lá no blog Crazy Days and Night. O que diz nessa fofoca às cegas sobre a Selena Gomez exatamente é que a Selena estaria receosa de falar sobre um tal de ex-namorado dela. Porque esse ex-namorado aí teria alguma informação sobre a Selena Gomez que ele estaria guardando para poder chantagear ela. Porque se essa informação chegasse a público, seria assim, uma coisa muito grandiosa. O ex-namorado em questão que essa blind item está citando seria o The Weeknd. E olha só, quando eu vi essa blind item, eu rapidamente lembrei de uma postagem que a Selena fez lá no Instagram. Na qual ela estava respondendo, na verdade, num comentário de uma postagem. Sobre a música Singlesum ser sobre o The Weeknd. Porque assim, não foi nenhuma loucura os fãs terem percebido algumas indiretas ali no clipe. Como eu falei para vocês lá na resenha do clipe de Singlesum. Tinham muitas indiretas que ligavam o clipe ao The Weeknd, além de ligar também ao casal Bieber, ao Justin Bieber e a Hailey. Só que assim, a Selena negou que essas indiretas seriam para o The Weeknd. Apesar, assim, dessas indiretas serem bem óbvias. Então eu imaginei aí, depois que saiu essa blind item, que a Selena talvez estivesse tentando limpar a barra. Para não deixar vazar que ela estaria falando ali do The Weeknd no clipe lá de Singlesum. Por conta aí de algum podre que o The Weeknd teria sobre a Selena. E olha, eu estou dando uma olhada e dando uma pesquisada para poder entender o que seriam esses tais podres aí que o The Weeknd teria sobre a Selena Gomez. Já tem alguns rumores, algumas coisas, nada muito consistente. Mas eu estou de olho, estou pesquisando e assim que eu tiver mais informação sobre isso, pode deixar que eu trago aqui para vocês. Porque eu preciso falar dessa nova trend que está rolando aí no TikTok. Que consiste exatamente em fazer chacota no casal Bieber tentando enganar a gente. Eu contei para vocês nos últimos vídeos sobre as últimas aparições aí do casal Bieber. Eles têm saído bastante e o Justin ter feito muitas postagens na rede social. Porque a Hailey está com esse produto novo aí da marca de cosméticos dela. E o Justin está nessa de querer promover. Eu também contei para vocês, inclusive no vídeo de ontem, o que está por trás aí, qual é a situação financeira desse casal, dos motivos. Eu não vou entrar muito a fundo nesse vídeo. Caso você queira dar uma olhada, está lá no vídeo de ontem. É só você assistir que você vai entender tudinho. Mas o ponto é que assim, a internet não caiu aí nessa farsa, nessas postagens, no Justin, na maneira com que o Justin tem saído e aparecido com a Hailey. E lá no TikTok virou uma nova trend das pessoas ficarem imitando tanto a Hailey, tanto o Justin e esse relacionamento falso que existe entre os dois. Olha, vários vídeos de pessoas reproduzindo lá o casal junto, várias pessoas imitando a Hailey, várias pessoas imitando o Justin, várias produções no TikTok estão viralizando sobre esse assunto. Isso significa basicamente que a internet não está caindo na desse casal. Porque realmente, gente, vamos combinar, é muito estranho. O Justin estava sumido das redes sociais, não estava indo em evento nenhum. De repente, ele aparece aí para promover os produtos da Hailey. Aí você jura que ele está fazendo isso por algum motivo que não seja fazer uma graninha. Bom, contei para vocês no vídeo de ontem o que está por trás aí dessa postura do Justin, das postagens e dele saindo junto com a Hailey para promover os produtos dela. Dá uma olhada lá no vídeo de ontem, caso você tenha perdido. Mas é, o que vocês acham aí dessa nova trend do TikTok e da galera não se convencendo aí dessa postura aí do casal Bieber? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. E é claro, não esquece de seguir a nossa página lá no Instagram para você ter atualizações em tempo real. Está saindo notícia? Eu já estou postando lá no Instagram. Então não deixa de seguir a gente, é o mesmo nome aqui do canal. E eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira entender aí o que está por trás dessa farsa aí do casal Bieber, é só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora.